Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa família Crochê e um pouco de tudo, Sueli Milk. Gente, hoje eu vim mostrar aqui pra vocês mais um vídeo de encomenda. Gente, eu fiz uma encomenda através de uma pronta entrega. Eu fiz uma encomenda e vendi uma pronta entrega pra essa mesma pessoa. Então, eu vou mostrar a encomenda primeiro que eu fiz e depois eu mostro a pronta entrega que ela comprou. Tá bom? Ela, gente, a minha cliente me mandou uma foto igualzinha o tapete que eu vou mostrar pra vocês. E é quase com essas mesmas... Ela falou que é as mesmas cores, pode ser que vai dar uma pequena diferença lá, né? A hora que pôr junto. Aí ela me pediu um tapetinho e uma tampa de vaso. Ela disse que ganhou um tapetinho de presente e ela queria fazer um joguinho de banheiro. Aí pediu pra eu fazer essas duas peças. Inclusive, eu tinha até uma peça no meu... É isso aqui, ó. A pronta entrega. Dá uma olhada pra vocês verem. Eu tinha essa peça aqui, só que ela é um... É diferente. Ela é feita com a... Bomerangue. E eu quase ia fazer, gente, um joguinho de banheiro pra deixar a pronta entrega, mas eu vi que a tonalidade é bem diferente. Isso aqui é mais escuro do que esse daqui. Então, não vou fazer. Vou fazer um outro trabalho aí depois. Aí, o que que eu fiz, gente? Ela... Falou, ó, nem que fica um pouquinho diferente. Aí, eu fiz esse aqui. Minha... Minha celular tá quase acabando a bateria, mas eu quero terminar aqui de falar pra vocês. Ela pediu esse, né? Os dois. E pediu mais... Eu fiz com essas cores. Eu usei aqui um pouquinho que tinha, ó. Um pouquinho aqui. E depois eu abri um de um quilo, que esse aqui é um também que eu gosto muito. Usei esse e usei esse laranja aqui. Essas duas cores aqui. Fio número oito com agulha número quatro, tá, gente? Eu uso. Então, deixa eu mostrar aqui o tapetinho. Ó. Esse... Eu vou pôr a minha etiqueta ainda, tá? Eu quero pôr uma etiqueta aqui no tapetinho dela. Ó, gente. Eu fiz esse aqui. Deixa eu ver se tá pra lá direito. Sim. Ó. Eu vou usar minha etiquetinha nele. Vou pôr, né? Nesse do chão. Olha que bonitinho que ficou. Bem grandinho. Os meus tapetes ficam bem grandinhos, viu, gente? Deixa eu pegar minha colinha ali pra falar a medida pra vocês. Então, gente, é o seguinte. Eu gastei setecentos e sessenta e oito gramas no... Nesse tapetinho. Preciso passar um negocinho aqui, ó. Isso aqui é lá do outro lado. Vou passar do outro lado e dar uma arrumadinha aqui. É... A medida dele foi setenta e dois por cinquenta. A tampa do vaso foi cinquenta e seis por cinquenta. Lembrando que eu trabalho com fio oito, tá, gente? Se eu for fazer essa medida aqui, esse modelo aqui, do jeito que a professora ensina, eu acredito que o seu vai ficar menor por ser quem trabalha com fio seis, tá? Então, como eu trabalho com fio oito, o meu fica sempre grande. Então, eu nem mudo nada ali da videoaula, porque eu sei que o meu, eu quero que ele fica grandinho assim. Gastei setecentos e sessenta e oito gramas, né? Até eu falei que no outro que eu mostrei pra vocês, gente, eliminando o cones aberto número seis, eu tinha falado, mas eu peguei a colinha errada. Eu gastei lá novecentos e dezoito gramas pra fazer o tapete redondo. Quem não viu o vídeo, vai lá ver, tá? Como que ficou lindo. Então, tá aqui o grande, tá? Ficou assim. E esse aqui é o da tampa da bacia, gente, ó. Ó, como que ele fica certinho. Eu vou colocar lá no banheiro, tá? Lá da minha casa pra vocês verem. Deixa eu tirar o de baixo pra vocês verem. Ó, aqui eu diminuo, né, o tamanho. Aqui. Então, ficou assim. A redinha eu fiz assim, ó. Fiz assim com os picôzinhos na ponta aqui pra ficar mais bonitinha. Agora eu tô fazendo assim, né? Pra dar um acabamento mais bonito. Então, eu deixo esse lacinho aqui pra pôr, é... Pra minha cliente amarrar caso fica grande na bacia dela. E o que que ela faz aqui? Ela vai amarrar aqui, ó. Ela vai franzir ele, ó. Vai franzir ele aqui e vai amarrar ele pra ele ficar justinho. Então, como ela, se for do tamanho da minha, vai ficar certinho. Tá bom? Então, essa aqui é a telinha. Telinha, como que eu faço? Eu começo aqui com nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, três, dois, dois, um. E depois ponto alto em cima de ponto alto, tá? Não, aí pulando, é... Um ponto... Faço um ponto alto, pulo um. Ponto alto, pulo um. Então, assim que eu faço as minhas redinhas. Então, meço direitinho. Então, ficou assim, tá, gente? Aqui, gente, lá da videoaula, que a... É uma videoaula aí muito famosa aí na internet... Na... No YouTube, tá? É... Esse aqui... É... Lá é o bico, é diferente. Só que aqui eu fiz o bico igualzinho do tapete que ela mandou a foto pra mim. E o tapete que ela mandou pra mim, gente, é igualzinho esse daqui, ó. Tem a mesma medida. Não sei se o dela lá, que ela ganhou, é fio seis. Mas esse aqui é fio oito. Eu acredito que o meu ficou maior. Só que é o mesmo tanto de carreira. Então, gente, tá aqui. Eu vou pôr lá no banheiro. Espero aí que vocês gostem. Deixa aí um joinha pra mim, tá bom? E eu vou mostrar aqui também o que ela comprou que eu tinha pronta entrega. Ela comprou esses dois aqui, gente, ó. Que eu tinha pronta entrega. Parzinho, ó. Rosa com verde Tiffany. Ó que coisa mais linda esse jogo aqui, gente. Fiz também eliminando o cones aberto. Número lindo. Dois. Quanto que eu vendi, gente? Eu vendi... Era trinta cada um ou dois por cinquenta. Aí eu vendi por cinquenta pra ela, os dois. E esses dois ali eu fiz por cinquenta também. Vendia, pagou na hora, mesmo antes de eu terminar. Já tava tudo na... Ao picos na minha conta. Então, são peças aí, gente, assim que vale a pena fazer. Por um precinho bem em conta, né? Aí eu fiz esse valor. Porque ela já tava comprando esse daqui. Que eu fiz com sobrinhas, né? Dos cones abertos. Então, tá um lucro cem por cento esse daqui. E aquele ali eu abri o cone. Mas pra mim não tem problema. Que eu também... Uma ali eu ganhei de aniversário. E o outro eu comprei. Mas é tudo material, gente. Que eu já tinha em casa. Então, eu sempre deixo bem certinho pra minhas clientes. Ó, se for que eu tenha pronta entrega com aquele valor, é aquele valor que tá lá. Mas se você for encomendar uma outra cor, é outro preço. É outro preço. Porque daí eu vou ter... Se for cor que eu não tenho, eu tenho que comprar o material, tudo. Agora, se for cor que eu já tenho, eu posso até fazer um precinho razoável aí. Então, é assim que eu trabalho, tá, gente? Se eu já tenho material, eu cobro um precinho mais em conta. Se for pra mim comprar, já é outro valor. Tudo isso pra incentivar a cliente de comprar algo que você já tenha pronta entrega, tá? Você tem que usar essas técnicas nas suas vendas, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, continua aí com o meu vídeo pra você ver como que ficou lá no banheiro o joguinho, tá? Ó, pessoal, ficou assim então, ó. Ó que bonitinho que fica, né? Agora, ela tem o outro lá, né? Que eu já falei pra vocês. Aí, agora aqui, gente, ó. A minha tampa, ela é assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ela é assim, né? Todas as minhas redinhas igual. Ali ela tem a opção de apertar. Não apertei, não, tá? Se caso ficar grande na tampa dela. Aí, se não ficar, fica assim. Com aquele lacinho ali, desse jeito. Porque a minha fica certinho, ó. Deixa eu abaixar ali pra vocês verem que não entra. Na hora que você abaixa a tampa, não tem aquela beiradona pra enfiar dentro da tampa. Deixa eu abaixar ali pra vocês verem. Ó, então fica assim, ó. Certinho. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha pra mim. Um comentário. O que você achou da cor? É... Do modelo, né? Um modelo bem famoso aí da internet. Do YouTube. E muito gostoso de fazer. Super fácil, gente. Com um dia, você faz um jogo de banheiro. Então, ó. Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.